Ô tropa, vamo pegar hoje aqui essa cachaça aqui da leidão Vamo invocar o samurai do bichão do coisa ruim agora É falta de remédio Vamo tentar a primeira, eu vou ir devagar, tá? Vou ir devagar e vou conversando com vocês, vamo lá Vamo lá, vamo lá Cartão, vamo ver, vamo ver, tropa, vamo que vai Ó, vamo lá, segunda tentativa, opa Opa, já veio uma blusinha aqui Esse capiroto feio aqui, capiroto tá aqui falando que vai me dar uma... Uma carça TAMO RATO Geral digitando um Outra, outra fogueira Geral digitando um pra nem pegar a calça gelicão Eita mano, tá vindo só isso aqui? Cachaça doida é essa aqui, mano Vem Não vem, vem a blusinha aqui que eu já tenho Um, dois, três e... Vem Ah Um, dois, três e... Já Vem Aí tem que confirmar pra ele Vem Vai Agora vai vim Vem Já sou... Ah Vá Um Dois Agora vai vim Eu só bebo latinha Eita, apertei duas vezes sem querer Ó, já veio o André de novo Vai Vai A galera tava falando que essa pedra da sorte não vem não hein Vem Vamos lá, vamos lá Um, dois, três e vai Vixe Maria Não vai vir cachaça nenhuma hein Não consigo pegar essa cachaça Vamos ver Um, dois, três e... Vem Vixe Maria Ó, vem a blusinha Sinal que tá começando a vir roupa Vou rodar outra coisa enquanto isso Pera aí, vamos rodar Vamos pra sorte royale aqui Vamos pro sorte royale Tenho dez bagacinha de rodar, ó Deixa o like aí, ó Vamo lá Foi Opa, peguei Peguei Chupaquei de uva Chuva Aí tropa Aí tropa Peguei, viado Só cachaça Vamo lá, vamo invocar Vamo fazer a invocação Vamo fazer a macumba É falta de remédio Ô galera, deixa aí o likezão nesse vídeo aí Opa, peguei até aqui, ué Laranja Eu não tinha essa skin Tô ligado Ô tropa, eu vou reiniciar o jogo, ó Não tá vindo só as drops, rapaz Cê tá doido Vou reiniciar o jogo aqui agora Pega, por favor Eu não quero foguimento, não Opa, já veio um tenizinho Sapatos casuais amarelo Vai, vem, 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 calça Podia vir pelo menos o sapatinho, né tropa Opa, já veio um senhor bonito Ó, tá vindo as roupinhas já Gira com a pedra Tá doidão, eu Eu acho que com a pedra fica ruim Deixa eu trocar de musiquinha aqui Não, não, não Ei Ó, eu acho que tem que clicar, tropa Clicar e esperar Clica e espera um pouquinho Se clicar muito rápido Ela só vem coisa ruim Eita, rapaz Agora eu tô começando A ficar com o coração até doendo assim É falta de remédio Mano, rápido eu acho que não dá bom não Rápido eu acho que é ruim Vamos ver Vou clicar e vou esperar pra ver Vou clicar e vou esperar, tropa Foi, vamos ver Airdrop Aí, só vem airdrop E fragmento de Nikita Eu tô caçando fragmento de Nikita Fragmento de Nikita é meu ovo Vem cá, essa sua vergonha Ô, tropa Não tá querendo vir Não tá vindo nem roupinha, tropa Vamos lá, vamos lá Um Dois Três E Foi Ih, tropa Só tá vindo airdrop, tropa Eu vou relogar de novo Trível Vai, pega Só tá vindo airdrop Fogueira e mata, viado Eu vou relogar, tropa Eu vou relogar, tropa Melhor relogar Porque tá com zika Já foi 4k de Dima Ah, peguei Ah, vó Peguei Porra, vó Tô maluco Porra Me espera, doidão Que mano É Pedro Queixos Arrumbar Ih Oh, vou apertar com o pé Um, dois, três E Aperta Sapatinho, sapatinho Faz sentido, né Apertar com o pé Pra pegar o sapatinho Faz sentido Sapato com o pé Vou rodar de novo com o pé, mano Vamos lá Rodar com o pé Vamos lá Ah, vai tomar um rabo, carina Eu faço ideia Quanto deve tá difícil Pegar o sapatinho, né Tropa De tão Ah, peguei 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 Tudo que eu quero